Música Pesquisadores da Unifor revelam um dado surpreendente. O perfil do doador de órgãos no Ceará é de um homem jovem com idade inferior a 40 anos, vítima de acidente de trânsito, especialmente no interior do estado. O crescimento da taxa de doadores no Nordeste é satisfatória. Porém, uma pesquisa acadêmica demonstra que no interior do estado, as mortes por acidentes de trânsito, especialmente com motocicleta, apontam para um grave problema de saúde pública. A doutora Cláudia Regina, especialista em atendimento de emergência, pesquisa causas de mortes violentas e traumas. Ela toma como estudo de caso a Serra de Biapaba e, através de uma análise retrospectiva, descobriu que as mortes externas são as primeiras causas de óbito no Ceará. No contexto dessa pesquisa, nós temos várias reflexões a fazer. Primeiro, o perfil do nosso doador. Outra reflexão é por que está ocorrendo tanto acidente no interior do estado do Ceará, que isso é um fato, isso é uma verdade. Outra reflexão acerca dessa pesquisa é como que é feito o primeiro atendimento e como que as estruturas hospitalares estão organizadas, como é feito o transporte desses doentes para hospitais de referência. A cada seis minutos, ocorre um acidente de trânsito. A médica reflete o perfil dos doadores. A parte triste dessa história é que quem são esses potenciais doadores? Aqui no estado do Ceará, o perfil do doador é de um adulto jovem que foi acometido de traumatismo crânio-cefálico, geralmente por acidente de moto. Quando se compara ao perfil do doador da Espanha, que é um país referência mundial em termos de doação, captação e transplante de órgãos, porque eles são muito bem organizados nessa prestação de serviço. Então, observa-se que o perfil do doador da Espanha é de um adulto, mas na faixa etária de 50 anos para lá, e que foi acometido de algum evento do tipo acidente vascular cerebral que evoluiu para a morte encefálica. Segundo ela, hoje no Brasil, a porcentagem dedicada ao ensino de emergência na grade curricular do curso de medicina nas instituições de ensino superior é de 3 a 5%. A Unifor, a partir desta pesquisa, implantou o módulo Emergências Médicas, que contempla ações voltadas ao atendimento de emergência. No sétimo semestre do curso de medicina, ele é baseado no atendimento à vítima politraumatizada e no oitavo semestre, o atendimento de outras emergências que não o politraumatizado, ou seja, infarto, arritmias, emergências em pediatria, são situações que o médico se depara no pronto-socorro e é o que define entre a vida e a morte de uma pessoa, se eu faço um atendimento adequado de emergência. O que a motivou a realizar a pesquisa foi uma experiência pessoal, mas vivida por muitas outras pessoas. No dia 8 de novembro de 2008, eu perdi um irmão por acidente de moto. 28 anos, dentista, muito bem sucedido profissionalmente, um irmão muito próximo. Mais um exemplo de quem conseguiu transformar a própria dor em conhecimento, beneficiando o próximo. O canal Unifor fica por aqui, mas você pode acompanhar o dia a dia da universidade pelo site ou no Twitter. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá! E a gente se encontra no próximo programa. E a gente se encontra no próximo programa.